Olha ele funcionando hoje, que lindo, moinho de vento, bem pertinho da minha casa, não é lindo? Olha só, eu moro exatamente ali, ó, onde tá saindo aquela pessoa lá, aí você entra pro meu bairro, pro meu bairro não, pra minha casa, esse bairro aqui, chama Mishknot-Shananin, foi o primeiro bairro, a primeira, foi o primeiro bairro construído, bairro totalmente judeu, construído fora dos muros, em 1860, uau, viu só? E aqui, Eilo, em toda sua famosura, uau, eu não sei se você percebeu, mas o tempo inteiro eu só falo uau, porque não tem mais o que falar, me perguntaram se vale a pena, vale a pena sim, não há dinheiro do mundo que pague o que eu tô vivendo, e é claro, pra viver aqui eu preciso pagar, e muito, ó, ah, 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 mas vale a pena, ó, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já dizia o poeta, bom, vamos pra vida, lá vou eu, mua, vou pro murura, É legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Pediatra era minhaahrade, pra people of lopesar, que, eu me mão a pena de mais Beirra. Melhor